Música E fale molekadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Mano Elba e vamos comigo para mais um vídeo galera! E no vídeo de hoje nós faremos uma análise completa de tudo o que veio junto da DLC 6.0 do PS 2019 que saiu no dia de hoje. Sim, caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não baixou a DLC 6.0, o cara já está disponível e é gratuita, não precisa de PSN Plus, não precisa de nada. Só vai lá e baixa a DLC e confira tudo o que veio dentro dela. Na real mano, fica ligado até o final do vídeo que hoje aqui no vídeo eu vou falar tudo o que veio nela, beleza? Vou mostrar todas as 30 faces que veio e entre elas galera, a face do goleirão Cássio que ficou sensacional. E também vou falar todas as mudanças que teve na jogabilidade também e também tudo que foi corrigido em questão a bugs, beleza? Porque eu falei para vocês que corrigiria bugs e também chegaria novas faces e sim, eu já tive a lista completa de todas as faces que veio junto da DLC. E também tudo que foi alterado junto a ela, porque a Konami Sim liberou uma nota oficial em que diz exatamente tudo que ocorreu de alterações com essa DLC 6.0. Beleza, que em relação às outras DLCs, foi a DLC que menos mexeu no jogo, mas é claro que melhor que nada, né pessoal? Por ser a última DLC, todos nós já imaginávamos que seria assim. Então lembrando, deixa o seu like aqui no vídeo, porque o seu like sempre me ajuda bastante na divulgação do vídeo. Também manda para o seu amigo falar, mano, olha o que conteve na última DLC do PES 2019, para ele ficar bem informado, assim como você. Também não se esqueça de se inscrever no canal caso você seja novo, porque é só aqui que você vai ficar por dentro de tudo que rola, de todas as novidades do PES 2020, beleza? Então se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e vamos logo falar o que se passa. Bom pessoal, quem não sabe, hoje dia 30 de maio, na verdade, segunda-feira, Konami Sim anunciou que nessa semana sairia a última DLC do PES. E foi de uma forma muito surpreendente, porque nenhum de nós imaginávamos que ainda teria mais alguma atualização nesse jogo. E sim, galera, segunda-feira eles confirmaram que já na próxima quinta-feira sairia, sim, essa atualização. E sim, pessoal, ela já está disponível para todos vocês fazerem o download dela. E ela foi disponível hoje pela madrugada. Então sim, eu já baixei, eu já testei, já conferi todas as novas faces que veio junto a ela, que foi um total de 30 faces. Uma do Campeonato Brasileiro, que é a do Goleirão Cássio, que eu até não sei para vocês que tem uma face que é muito pedida pela comunidade. E sim, galera, é a face do Goleirão Cássio e ela já está disponível e está muito foda. Bom, primeiramente, antes de eu falar, no geral, o que ela teve, o que ela conteve, o que ela alterou, o que ela mudou dentro do jogo, eu vou deixar vocês com as 30 faces que foram alteradas e depois vou comentar um pouquinho mais sobre elas. Bom, é claro que eu já mostrei algumas faces, então elas serão repetidas, vou mostrar todas as 30 que chegaram com o game, beleza? Com a atualização, então fica ligado aí com as 30 faces que chegaram junto a essa atualização, que serão sim já mantidas para o PES 2020, beleza? Então já já eu volto com vocês, pessoal, então fica de olho aí nas 30 faces que chegou junto a DLC 6.0. Out of our fortress, with paper crowns Take what you want from me Take what you want from me I'll give you everything I'll give you everything I'll give you everything All that and more you'll see All that and more Just stay right here with me Love is not fiction, but this time the story's about A king and a queen will pretend to be with paper crowns With paper crowns With paper crowns With paper crowns A king and a queen will pretend to be with paper crowns Eu sim decidi repetir essas mesmas faces E sim, todas as faces ficaram sensacionais Um grande destaque para o goleiro Cássio Que era muito pedido há muito tempo Acho que desde o PES 2014 Que eles não tinham, assim, a face alterada A face, ele estava muito tosca O cabelo dele também estava muito tosco Estava, mano, no geral, tudo mal feito E ele sim E depois de tantos nós pedimos E depois de, mano, nós pedimos muito Eles decidiram, sim, alterar a face do goleiro Cássio É claro que não tem que elogiar o trabalho da Conome Porque eles vêm, sim, mudando faces de jogadores Que não são nem tão conhecidos Que não são nem tão utilizados Jogadores aqui do Brasil Que são muito pedidos pela comunidade brasileira Que é uma grande consumidora do PES No mundo todo Mano, eles estão fazendo um corpo mole Para mudar e só agora Depois de nós pedirmos um ano inteiro a face do Cássio Eles decidiram, sim, produzir uma nova face Lembrando que essa face do Cássio Não foi feita através do escaneamento Porque eles não escaneiam nenhum jogador aqui do Brasil E sim através do desenho 3D Tem que elogiar porque o trabalho ficou muito bem feito Então, mano, a face do goleiro Cássio Chegou-se na DLC 6.0, mano A face sensacional e muito bem feita, na minha opinião Uma das melhores que temos aqui no Brasil atualmente E o que ela mexeu mais no jogo, mano? O que ela se alterou? Bom, pessoal, vocês estão aí na tela com a nota oficial Que foi ser soltada pelo Robby Room Eu vou, sim, destacar para vocês Eu vou dar aquela pequena traduzida Do que que quer dizer essa nota oficial que eles soltaram É claro que eles não se especificam tanto nas notas oficiais Então, sim, teve coisas que nós tivemos que perceber Na jogatina e na gameplay Mas, beleza, o que que diz essa nota oficial? Bom, galera, eles soltaram essa nota oficial no site deles Lá do Pro Evolution Soccer Oficial Que diz o seguinte Atualizações e adições Faces de alguns jogadores foram atualizadas Que foi como eu mostrei para vocês agorinha mesmo As faces dos 30 jogadores que foram incluídas E mudadas também Mini faces de alguns jogadores também foram atualizadas Outras alterações que não membros da Playstation Plus Agora podem sim jogar partidas online no PES 2019 Lite Cara, muito tosco Achei isso muito zoado Porque simplesmente quem tem a versão gratuita do PES Pode jogar sem possuir a PS Plus Eles podem se jogar online E vocês que pagaram pelo gamer Mano, vocês que pagaram 200 reais pelo PES 2019 completo Vocês não tem esse direito Simplesmente vocês também tem que comprar a PS Plus Cara, aqui falta de respeito com os consumidores, né PES? Deixando que os fãs que jogam gratuitamente Possam se jogar online sem possuir a tal da PS Plus E quem compra pelo jogo não pode Sim, mas beleza Foi o que foi incluído na DLC 6.0 Além disso também, galera Correções Que é a correção de um erro sim Que fazia com que os nomes de alguns times E jogadores que não fossem repetidos corretamente Na narração da partida E outra correção também, galera Que é de um erro que às vezes resultava sim Em um escanteio ou tiro de meta Quando a bola cruzava a linha lateral Perto da bandeira de escanteio Isso daí são erros na gameplay Que sim foram corrigidos Na DLC 6.0, beleza? Bom, a nota oficial só diz isso, pessoal Ou seja, a proposta A única coisa que eles divulgaram foi isso Foi essas alterações Ou seja, foram o pacote de faces Que conteve as 30 faces E também essas pequenas correções Em alguns bugs do jogo Porém, teve coisas sim Que foram perceptíveis de alguns fãs Que vocês me mandaram sim Lá nos comentários dos vídeos Também lá no meu Facebook, beleza? E teve muitas coisas de pessoas falando Até o próprio Renan Galvani Que eu esteve conferindo lá no Twitter dele Que ele disse sim Que a CPU comete mais faltas Com essa DLC Sim, eles mexeram nisso Nesse sentido Que eles estão cometendo mais faltas Na gameplay E também O nível estrela Está um pouco mais fácil De se julgar Está um pouco menos apelona E também O pessoal disse Que teve uma leve melhoria Na inteligência artificial Dos jogadores Coisa que foi o grande foco Na DLC 2.0 Eles também Sim, deram uma pequena atenção Na DLC 6.0 Também Então sim A inteligência artificial Dos jogadores Foi sim Corrigida na DLC 6.0 Bom, Manuela Conteve mais alguma coisa Mais algum conteúdo Não, pessoal Infelizmente Não conteve nada mais Do que eu falei pra vocês Ou seja A DLC 6.0 Foi a DLC menos completa Do PES Não teve nenhuma chuteira Nenhum estádio Como todos nós já esperávamos Acho que foi até por isso Que eles não anunciaram antes Só anunciaram mesmo Em cima da hora Pra nós não causarmos um hype E acabarmos nos recepcionando Bom, eu curti pra caramba Essa DLC Porque nós não esperávamos Que sairia mais alguma Eu curti principalmente Por ter trazido Algumas faces interessantes Algumas faces boas Da Premier League Uma face do caso também Que era muito pedida E sim Ela foi incluída E será mantida Para o PES 2020 Eu curti pra caramba A face dele Também as mudanças Sim, foram legais Foram bacanas Foram mudanças E algumas correções De alguns bugs Beleza Tudo isso é positivo Melhor do que não recebermos nada Ou seja A DLC 6.0 Veio sim pra agregar Mesmo que pouco, né pessoal Veio sim pra acrescentar No jogo No geral Então sim Recebemos 6 atualizações Essa na minha opinião Foi a mais ou menos completa Mas por ser a última do jogo Nós todos já esperávamos isso Foi algumas coisas bacanas Que foram incluídas Que serão sempre prosseguidas Para a próxima versão do jogo A única coisa mesmo Que foi muito negativa Na minha opinião Foi ser essa falta de respeito Com vocês que compram o jogo Porque cara Liberar sim Para que pessoas Que tem a versão Lite Possam se jogar gratuitamente Enquanto as pessoas Que pagam pelo jogo Que são sim Obrigadas a dar 200 reais Em um jogo Que vem totalmente incompleto Bom Realmente é uma falta de respeito Né pessoal Porque além de vocês Pagarem 200 reais Muito possivelmente Também vocês tem que pagar Os 150 Que vocês precisam sim Para o ano de PS Plus Para vocês sim Poderem jogar todos os jogos online Agora sim a Konami faz isso Simplesmente Quem tem a versão gratuita Que é a versão Lite Que não paga nada pelo jogo No máximo só pode pagar Pelas moedas do MyClub Que é a única coisa Que é vendível no jogo Além disso Eles ainda não tem que pagar Também pela PS Plus E podem sim jogar o jogo de graça Enquanto quem pagou pelo jogo Tem que pagar pela PS Plus Mano É uma total falta de respeito Com os fãs Com a comunidade no geral Que sim Curte o PS Porque se você curte o PS Eu tenho certeza Que você comprou o jogo E sim Vocês tem que contar comigo Que é uma falta de respeito Porque eu tenho certeza Que a maioria das pessoas Que jogam de graça Mano Ou são fifeiros Ou não tem dinheiro Para comprar o PS Mas realmente Isso difere muito pessoal Mas eu sei que Isso é uma falta de respeito Com nós Principalmente porque Eles liberaram para eles Eu sei que Eles não liberam para nós Porque faz parte da conduta Do PS Plus Porque em todos os jogos Basicamente precisam da PS Plus Porém Eles que jogam um jogo de graça Eles liberaram Se não liberasse para os dois Também não liberasse para nenhum Né pessoal Porque eu achei bem zoado Deixa aqui nos comentários A sua opinião Eu achei isso uma falta de respeito Com os fãs Que pagam pelo jogo Então deixa aqui O que você acha Se você achou que isso foi Uma boa jogada da Konami Se isso foi positivo Ou não foi positivo Ou simplesmente Só foi uma perca de tempo Deixa aqui nos comentários A sua opinião Que eu vou estar conversando Com todos vocês Na minha opinião Isso foi muito negativo Principalmente para nós Que somos da comunidade Que curtimos o Pro Evolution Soccer Deixa o seu like também No vídeo Que o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham curtido Ficou bem longo Até porque eu tentei Me especificar muito Para falar sobre a DLC Mesmo que foi uma DLC bem Não foi robusta Foi uma DLC bem vazia Vamos dizer assim Mas eu tentei me especificar Ao máximo Falar tudo que veio dentro dela Agora você já pode ir lá Ou no seu Playstation Ou no seu Xbox One E baixar ela Beleza? Que veio sim Totalizando 200 MB de conteúdo Então já dava para ver sim Só pelo tamanho Do Tata Pack Que não viria muitas coisas Beleza? Então já deixa o seu like Se inscreve no canal Se você quiser Até amanhã Sai mais um vídeo Sobre Pro Evolution Soccer 2020 Então ativa o sininho também Bom pessoal Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido o vídeo Até a próxima Falou! 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 Tchau, tchau.